Consumidor da OAB Distrito Federal, obrigada pela participação. Boa tarde. Um plano de saúde foi condenado a indenizar em 12 mil reais por danos morais uma paciente que teve negada cirurgia de retirada de excesso de pele após a redução do estômago. Na sentença, o juiz ressaltou a importância da continuidade do tratamento para a saúde da segurada. Depois de passar por uma cirurgia bariátrica e perder 36 quilos, Vanessa precisou realizar outras cirurgias corretivas. Para retirar o excesso de pele. Apesar da necessidade dos procedimentos, ela teve dificuldades para conseguir autorização do plano de saúde. Tive que entrar com recurso na justiça mesmo. Qual era a alegação do plano para negar o seu pedido? É estética. Mas não é só a Vanessa que passou por isso. No Brasil, o número de cirurgias bariátricas vem aumentando. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aponta que houve um aumento de 10% em 2014. Em relação a cirurgias feitas em 2013. Este médico explica que a maioria destes pacientes precisa passar pela cirurgia corretiva. Tem que ser submetido a cirurgia se tiver indicação porque causa uma série de problemas. Dermatite de contato, infecção fúngica. Aquela ferida aberta na região das dermatite de contato pode ser uma porta de infecção e acontecer uma infecção um pouco mais grave. Uma sepsis, uma celulite, alguma coisa desse nível. Nem todos têm indicação, mas os que têm deveriam ser submetidos à cirurgia para ter uma melhor qualidade de vida. Tanto da parte estética, da parte social, quanto da parte de saúde mesmo. Até a parte de higiene, que eu acho que isso é importantíssimo. Em Goiânia, uma paciente que teve a cirurgia de retirada de excesso de pele negada foi indenizada em 12 mil reais. A justiça condenou a operadora de plano de saúde alegando a importância da continuidade do tratamento. Para o juiz, a cirurgia não é meramente estética, trazendo benefícios físicos e motores para a paciente. Já existe decisão do STJ no sentido de que a retirada de excesso de pele, secido epitelial, adiposo, decorrente de cirurgia bariátrica, ele é coberto. Não se trata de uma cirurgia estética, e sim uma cirurgia reparadora. Se a operadora negar esse procedimento, mesmo ele apresentando o laudo médico contendo essa justificativa, ele deve entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde, através de 08 Centro da agência, apresentar uma reclamação. A agência, então, vai emitir a chamada notificação de investigação preliminar para a operadora. E a operadora, então, a partir do recebimento dessa notificação, da chamada NIP, ela vai ter um prazo de cinco dias úteis para solucionar o caso. A licitação é só que eu vou fazer a chamada notificação O que é isso?